TV Arquíndica Canal 4, Canal A, o futuro já começou. TV Arquíndica Canal 4, Canal A, sempre de olho em você. TV Arquíndica Canal 4, Canal A, o futuro já começou. TV Arquíndica Canal 4, Canal A, o futuro já começou. TV Arquíndica Canal 4, Canal A, o Instituto de Propriedade Industrial. TV Arquíndica Canal 5 a 3. TV Arquíndica Canal 6, Canal A, o futuro já 나온inha. TV Arquíndica Canal 4, Canal A, o futuro já Alô, câncer, se você está precisando de dinheiro, você está precisando de dinheiro, são dois para você comprar o presente do teu pai. Leão. Alô, leão, leão, sobre o signo de virgem, se você está precisando fazer alguma coisa aí, para você se depilar, hoje eu seria para você querer fazer alguma coisa e depois se livrar do mal tema. Sagitário. Alô, escorpião. Escorpião não, já passou aqui, depois eu vou repetir para você. Sagitário. Sagitário. Ah, obrigado. Sagitário, alô, para você que quer fazer uma atividade física, corre 20 minutos, mas você está precisando ter que tomar uma agunha. Escorpião. Agora sim, escorpião. Escorpião, para você que está aí fazendo alguma coisa, merece fazer uma maratona de todos os episódios aí de La Casa de Papel. E você vai viver muito feliz conversando com teus pós aí, misdakão. Alô, Sagitário. É aquário, meu irmão. Aquário. Aquário, para você que é de aquário e está querendo mudar a sua vida, passa lá no salão Chico Mendes Cabelereiro, que você vai fazer a maior mudança da sua vida. Põe a anúncia aí da Rádio FM Maior do Batoliteiro. Iperdível. Salão Chico Mendes Cabelereiro. Grande promoção de hidratação e cauterização para todas as mulheres. Hidratação a partir de 15 reais. Grande promoção nas escovas inteligentes. Para cabelo curto, 60 reais. Cabelos médios, 80 reais. Cabelos grandes, 120 reais. Cauterização e restauração de fibra capilar com produtos da Conexo, da Itália Colo e da Vita Derme a partir de 30 reais. Salão Chico Mendes em novo endereço. Avenida Doutor João Paulino. Esquina com a Prefeitura de Baturité. A Conexo Mendes. Informou a Tacadão e Giate. Lugar de comprar barato. Ativa Segurança Alumínio e Vidros. E Ótica Santa Isabel. No Cariri Ótica tem nome. Ativa. Agora também é especialista em alumínio e vidros. O que era bom agora ficou melhor. Ativa Segurança Alumínio e Vidros. Ativa agora também está em novo endereço. Avenida Perimetral, número 30, Bairro Areias. Próximo ao posto será. Fone 3581-4918. Então agora você já sabe. Segurança Alumínio e Vidros. O nome certo é ativa. Venha comprar barato produtos de ótima qualidade no Atacadão e Giate. Uma facilidade total na economia. Atacadão e Giate. Temos muitos itens em promoção. Aproveite. Caixa de batom garroto, rexona, pastilas ralos, tridentes, canetas bique e grandes variedades também. Tem enchilitos, batatinhas e muito mais. O nosso endereço é esse. Rua José de Alencar 491, no centro de Iguantú. E na Antônio Mendonça 232. Atacadão e Giate. Nas Óticas Santa Isabel você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem as mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Tradição desde 1964. TV Acrílica. Aqui é o seu lugar.